Sextou! Pois é pessoal, semana passada o decreto animal não veio, foi feriado, mas eu tava trabalhando e aí foi ficando, foi passando e eu acabei não postando, mas essa semana sextou em homenagem a Le Oliveira, com o meu queridíssimo Kui, que decreto animal vem pra sua sexta-feira então deixa eu te chamar de periquitambóia pra você vir se enrolar no meu tronco porque eu não sou bezerro, mas hoje é dia de dar uma amamada então me chama de pescador e deixa eu te mostrar o linguado porque eu não sou uma lesma, mas hoje eu vou te deixar com um rastro pegajoso então vem com o bonde dos animais ilegais, mas que todo mundo tem com a Corn Snake, o Gecko, a Pogona, o Red Hog, eu e ele, a Animalia! uuuuuh